Muito bem! Acordei! Legal! Deixa rolar! Vamos nessa! Bom dia, Sakura! E aí, Belê? É como ficar entre duas crianças! Oi, pessoal! Bom dia! Desculpe o atraso, eu me perdi no caminho da vida. Eu tô pronto pra próxima missão ninja, Kakashi Sensei! Ah! Eu quero botar pra queimar! Agora relaxa, tá bom? Sasuke sempre está resgatando todo mundo nas missões! Mas ele não vai tirar vantagem de mim! Ele é tão pirralho! Tô cedo! Avise quando acabar de fantasiar, Naruto! Bom, eu quero derrotar o Sasuke em tudo! Ah! Olá, senhora! Já arranquei as suas ervas! Muito bom, hein? Eram plantas especiais que eu estava cultivando! E você as destruiu! Ai! 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 Ah! 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 Você não entende o que eu falo! Mas que cabeção! Ah! Você não pode entrar aí! Ah! Isso não é um lugar pra cachorros, é um campo minado! Ah! 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 Olha só! Você é um caso perdido! Hm! Ah! Ah! Acho que não estamos progredindo com o trabalho de equipe! Se acha melhor que qualquer um! Qualquer um não! Melhor que você! A menos que você me prove o contrário! Muito bem, garotada! Vamos encerrar o dia! Eu tenho que entregar o meu relatório sobre essa missão! Então eu já tô indo embora! Ah! Escuta! Por que a gente não faz alguma coisa mais pessoal? Eu juro que você é tão ruim como o Naruto! Então admita! Você é bem pior que o Naruto! Vai! Esquece o Sasuke! Você e eu podemos trabalhar em equipe o dia inteiro! Ah! Será que ele tá dando um tempinho pra gente? Uma pedra falsa? Esse é o pior disfarce da história! Não existem pedras quadradas! É, eu sabia que era você, Konohamaru! Você usava óculos, tá lembrado? Então a gente te metou! Eu tenho que treinar! Tô certo! Você prometeu que a gente ia brincar de ninja hoje! Ah! Um ninja brincando de ninja, mas que loucura! Oi, Sakura! Ela tá me encarando! Acho que eu tô ficando vermelho! Já entendi! Muito esperto, hein, chefes! Namorado? Já chega! Vamos checar o pulso! Precisa de alguma coisa? Konohamaru! Está doendo muito, garotinho! Larga ele, Kankuro! Nós temos uns minutos antes dele chegar, que tal nos divertimos um pouco? Solta ele agora! Repara com isso! Tá doendo! Agora já chegou! Solta ele, eu acabo com você, seu idiota! Vocês são irritantes! Todos vocês! Você tá muito longe de casa! É melhor dar o fora! Ora, ora! O galã do povo! Naruto! Se manda! Por que você não é legal como ele, hã? Sabe! Sempre tentando me deixar mal na frente de todo mundo! Ei, bobalhão! Desce aqui! Kankuro, recue! Você envergonha nossa aldeia! Olá, Agara! Eu reuni vocês aqui por um motivo muito importante! Tão cedo! Achei que teríamos mais tempo! Eu imagino que os outros países já tenham sido notificados sobre o próximo evento! Vamos começar em uma semana! Por essa eu não esperava! Muito bem! Serão sete dias a partir de hoje! Só os melhores serão selecionados! Será que já esqueceu por que viemos até aqui? Eu sei! Eu sou não! Cala a boca! Está bem! Eu perdi o controle! Me desculpe! Desculpe pelos problemas que ele causou! Vamos embora! Claro! Entendi! Pelas suas bandanas! Eu estou vendo que vocês vêm da Aldeia da Areia! Então expliquem a visita de vocês e direitinho! É mesmo? Nós temos permissão! E viemos aqui para fazer a prova Chunin! Entenderam? Eu nunca ouvi falar de prova Chunin! Tô certo! Ei! Você! Hum? Falou comigo? Não, com ele! Quem é você? Eu sou o Sasuke Uchiha! Oi! Aposto que estão loucos para saber meu nome, não é? Eu acho que não! Isso tá ficando interessante! Não me compare com o Sasuke! Devemos observá-los cuidadosamente! Para começar, os encarregados dos novícios genin, dêem um passo à frente! Como sabem, qualquer genin que tenha completado oito ou mais missões é tecnicamente elegível para a prova! Vem, Kakashi, você começa! Esperem só um minuto! Sim, o que foi, Iroka? Os nove nomes que acabaram de dar foram meus alunos na academia! Se forem agora, com certeza serão reprovados! Bom, eles estão sempre se queixando de não terem desafios à altura! Mas falando sério, Iroka, relaxa! Tem de perceber que não são mais seus alunos! São meus! Mas essa prova pode destruí-los! Você sabe disso! Iroka, portanto, decidi que o mais recomendável é fazer uma prova preliminar! Preliminar? Por quê? Por quê? Por quê? Eu que não tive tempo de escovar os meus dentes! De manhã cedo e esses dois já estão me deixando maluco! Oi? Eu sei que isso é meio repentino, mas eu os recomendei para a prova Chunin. Tudo isso é voluntário, depende de cada um de vocês. Kakashi sensei, você é demais! Não baba no meu colete! É às três da tarde, dentro de cinco dias. Vou enfrentar tanto ninja forte! E é claro, senhor exibido! Se eu chegar ao topo, vai ser moleza me tornar Hokage depois disso! Isso é inútil! E nem consigo vencer o Naruto! O que está fazendo com a moeque, seu idiota? Larga ela! Estou com você, chefe! Esperem! Prova Chunin! Oi! Vamos caminhar, só você e eu? Sério? Eu vou pegar esse cresquinho, moeque! Não, me larga! Bem, isso foi rápido! Mexa-se ou eu acabo com ela! O pergaminho do céu? Não fique ali parado como um tonto! Rápido, traga o pergaminho! Ah é, claro! Não se importa com o que acontecer com esta menina! Que menina? Onde ela foi? Konohamaru foi assustador! Ele usou o Jutsu de substituição em você! Ele está acabado! Eu não sou boba! Eu vi através desse Genjutsu barato desde o começo! Esse foi um erro bobo! Tem certeza? Era o que eu esperava de uma kunoite treinada pelo Kakashi! Veremos se pode com ele! A temida prova Chunin! Na verdade, eu estou preocupada com ela! E aí? Os nove Genin provaram estar preparados para a prova! Mas a prova Chunin pode quebrar qualquer um! Sabiam que vamos ter novatos na prova? Tem mais na história do que isso! Mas não muito! Sakura! Desculpa, gente! Bom dia, Sasuke! Tá! Por que me deixam passar? Por favor, a gente precisa entrar lá! Você não devia se iludir com isso! Estamos sendo amáveis até demais! A prova para isso parece um piquenique! Acham que é brincadeira? Um Chunin é qualificado para liderar missões! As vidas dos membros de sua equipe estão em suas mãos! Muito bom o discurso! Agora os dois saiam da frente e me deixem passar! Vamos ao terceiro andar! Então notou o Genjutsu, não foi? Claro! Eu percebi isso na hora! Esse é o segundo andar! Nossa! Ele segurou o meu chute! O que aconteceu com o plano? Ah, esqueçam! Acabou! Já era! Meu nome é Rocky Lee! Você é Sakura, certo? Eu juro protegê-la com minha vida! Sim! Por que você é estranho? Ei, você! Quantos anos você tem? Não sou obrigado a responder! Sou estranho! Acho que passaram na primeira prova! Vão fazer as inscrições! Então essa é a temida prova, Chunin! Ah, Naruto! Sasuke! Vamos logo! Ele é corajoso! Vai desafiar ele? Lee, o que você está esperando? Não precisam me esperar! Eu só quero checar uma coisa! Ei, você! O exibido! Aham! O que você quer? Eu quero lutar com você! Aqui e agora! Quero lutar comigo aqui e agora, ahn? Você disse que era uma cortesia muito comum! O desafiante dizer o nome primeiro, certo? Agora eu o desafio! Eu quero ver se é verdade! Acho que você será um bom teste pra mim! Ai, Sakura! Eu te amo! Ah! Ah! Olha aqui! Guarda seus coraçõezinhos horríveis! E pregas pra você! Eu vou desviar dele da vida inteira! Você ouviu sobre o clã Uchiha e quer me desafiar? Quer saber mais sobre o meu clã? Pode vir! Espere! Ahn? Eu quero ele primeiro! Esse esquisitão é meu! Não, obrigado! Por enquanto eu só quero enfrentar... O Uchiha! Ahn! 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 Esse é o hino da folha! Ahn! Ele é melhor do que parece! Hum! Será divertido! Vamos nessa! Não temos tempo, Sasuke! Relaxa! Isso vai acabar! Huracão da folha! Eu não tô me movendo rápido o suficiente! Preciso bloquear! Ahn! 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 Ele tá usando alguma técnica contra mim! Como eu esperava! Ele tá voltando com tudo! Agora é minha chance! Ahn! É o Sharingan! Então esse é o Sharingan! Se for como o Sharingan do Kakashi Sensei, ele vai poder ler o jutsu desse cara! E vencê-lo! O Sasuke jamais perderia pra um cara como esse! Nem pensar! O quê? Tá vendo? A minha técnica não é ninjutsu ou genjutsu! Usa o jutsu, que significa não tem truque! Conheça sua técnica! Esqueça! Não vai funcionar! Não em mim! Sei que pode ver através do jutsu e de seus oponentes! O problema é que o jutsu é um pouquinho diferente! Embora você possa lê-los, não consegue detê-los! É muito lento! Os como você nasceram com talentos e não precisam trabalhá-los! E os como eu! Ahn! Agora provarei minha teoria! Você já era! Muito bem, já chega! Li! Ele acabou com o Sasuke! Você está bem! Sasuke, nem conseguiu cair direito! É claro! Essa técnica está proibida e você sabe! Será que é o Sensei dele? Desculpa, não tinha planejado usar o jutsu proibido! É que eu estava no meio da luta! Aí você entende, não é? Aquele esquisitão está falando com uma tartaruga! Acha que eu vou engolir esse monte de desculpas esfarrapadas? Como é que eu pude perder pra que ele é normal? Está preparado para receber o castigo pelas suas ações? Sim, senhor! Dai, Sensei! E aí, beleza? Oi, Li! A mesma cabeça de tigela e as mesmas sobrancelhas de Saturana! Relaxa, Li! E agora seu castigo? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aoli! Hã? Kai-Sensei! 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Foi só um lapso! Você está entre duas fases! É grande demais pra ser um menino e nem tanto pra ser um homem! Corra até o entardecer! Corra e sofra! Mas não vai se despeitear! Ei, peraí! Ainda não acabamos! Vocês não podem ir embora desse jeito! Ah, tudo bem! Eu tinha esquecido! Acho que isso implica num castigo um pouco mais severo, não acha? Hum, eles devem ser a equipe do Kakashi! Como é que vai o Kakashi, Sensei? Você conhece ele? Bom, as pessoas dizem que ele e eu seremos inimigos pela eternidade! Minha marca é de 50 vitórias e 49 derrotas! O que é melhor por uma do que a dele! O quê? É definitivamente mais rápido que o Kakashi! Desculpe o problema que o Lee causou a você! Olhe em meus olhos e aceite minhas sinceras desculpas! Lee, acompanhe esses jovens ninja até a sala de aula! Quero que deem o seu melhor! Lee, adeus! Sim, senhor! Hã? Eu disse que queria testar minhas habilidades e é verdade! Você era só um trem! É isso aí! Pode se considerar avisado! Parece que o clã Uchiha não foi tão grande como todo mundo acha! Naruto! Naruto! Viu as mãos dele, não viu? Os sobrancelhas de Taturana! Andou treinando até desmaiar! É o que eu tinha pra dizer! Sasuke! Ótimo! Essa coisa começa a ficar interessante! Não posso esperar pelo resultado! Vamos nessa! Naruto! Sakura! So! Aí! É o que eu ia卡har! T SUBurer! Você vai fazer pelo adalah Tagespô-se! Vamos nessa! Finalez! Eu posso terminar com omercado! Vamos nessa! wealthy vzzi! Eles vão ficar morrendo!